E você, sabe a origem da sua família? Conhece todas as gerações? Uma família de Birigui foi em busca de todos do mesmo sobrenome para fazer uma grande reunião e comemorar o ano do centenário da chegada da família à cidade. Imagina só o tanto de pessoas para contar histórias. Para entrar nessa fila, uma coisa é obrigatória, ter esse sobrenome no crachá. E não pense que são poucos na família Doná. É tanta gente que foi preciso organizar um evento que teve até tema, 100 anos de história. Ideia do Luiz para homenagear a família. Como a família é muito grande, nós temos aí dentro de Birigui quase que mil pessoas. Então a pessoa já não se encontra mais. Então nós estamos promovendo esse reencontro e o encontro de gerações. Esse é o primeiro encontro da família Doná e o lugar escolhido foi onde tudo começou aqui no Noroeste Paulista. No bairro do Moinho, na zona rural de Birigui. Na época, um casal com sete filhos começava uma grande história. Dona Alice faz parte da geração seguinte. É uma das mais velhas da família e veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o lugar onde o pai dela cresceu. Nossa, não podia ser de outra forma. Encontrei meu primo também, que acho que ele é o único, baseado na minha idade, que está aqui. E os mais, eu fico assim, né? Eles falam, não, esse é o seu parente, esse é o seu parente. Mas estou muito feliz. Momento único proporcionado pelas filhas que encontraram os parentes através da internet. A internet é um instrumento de comunicação muito grande, porque através dela a gente conseguiu entrar em contato com todos esses primos, através da existência dessa festa. E até estou passando todo esse valor para o meu filho, entendeu? Porque isso é importante para nós. Nós fomos se falando a respeito da festa, para encontrar. Aí ela queria saber quem que eu era neta, bisneta e fotos. E assim nós fomos juntando tudo para formar essa história, contar essa história para o pessoal. Dia de surpresa para a dona Aparecida, que tem 82 anos e reencontrou com o sobrinho. Não reconheci muitos anos separada. E ele é filho do seu irmão? Então, filho do meu irmão. E por incrível que pareça, mas eu não conhecia. Dona Leontina e seu Silvio, um dos mais velhos dos Doná, com 84 anos, reencontraram o primo Roberto e, claro, muitos outros parentes. Haja coração. É uma coisa que a gente nunca esperava, uma coisa dessa, né? Que, puxa, havia demais, demais a coisa. Não tem nem o que falar. É só manejar todo mundo aí, porque é coisa de... Eu nunca esperava disso, não. Tenho nove irmãos, vamos estar presentes aqui, todos vivos. Meu pai, João Doná, minha mãe, Maria José da Silva Doná, já se foram, ficou na lembrança. Mas sempre foi gente aqui da região de Birigui mesmo. A família é grande e ainda aumentou. Então, nessas alturas, está aumentando mais, porque vem os netos, vem a família toda. Então, é... não tem nem palavras. Cerca de 500 pessoas que têm em comum o mesmo sobrenome participaram do evento. Nem coube todo mundo na capela na hora da missa para homenagear os antepassados e agradecer por esse reencontro. Depois, todo mundo se encontrou em volta da mesa. Claro, reunião de família tem que ter comida boa e farta. Dia especial também para a nova geração, que vai dar continuidade ao sobrenome. É fundamental isso. Vocês não têm noção da emoção do que nós passamos agora tendo a reunião na missa. É maravilhoso. Não tem coisa igual. Eu acredito que futuramente eles vão estar fazendo isso. Estamos dando um exemplo para o dia de amanhã o que eles devem fazer.